E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, outra vez, boa noite, aqui é o Manuel do Motocase do bairro. Ai, ai, gente, sexta-feira, hein? Sexta-feira, tá chegando, daqui um pouquinho já terminou o dia, né? Eu tô tomando um cuidado agora pra filmar, porque eu percebi que eu fico balançando muita cabecinha, sabe? E a câmera vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, e aí eu acho que não fica legal. Teve até um colega aí que comentou no canal, você balança muita câmera, você balança muita câmera. Ai, ai, é, minha câmera tá fixada bem na frente do capacete, sabe? Na queixeira. Então é porque assim, eu quero movimentar e mostrar o que eu tô olhando, né? Então eu tô fazendo agora, eu vou mexer menos a cabeça, porque eu tenho essa mania minha, parece um tique nervoso. Preciso me doutrinar nisso aí. Ai, ai. Gente, videozinho curto de novo. Eu acho que os videozinhos curtos é bom. Se pelo menos vocês não ficam me suportando muito tempo. Ai, ai. A economia da Lander, né? Vamos falar um pouquinho. Eu tinha uma Crosser, teve comentários aí no canal sobre... Ô, Manoel, você teve Crosser? Já que você teve Crosser, me fala aí. Lander, em relação a Crosser, tem muita diferença? É muita economia? O que você pode me falar sobre a economia? Né? O seguro? Quanto ficou esse seguro? Né? Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa. A economia da Lander em relação a Crosser. Gente, não vi tanta diferença, assim, em relação a valores, né? Entendeu? A Crosser é mais econômica, lógico. Não tem o que falar. Na matéria do quê? De combustível. Porque o seguro, o seguro da Crosser, quando eu fiz, eu fiz pela Sulamérica Seguro. E eu fiz o seguro pela Sulamérica Seguro, parcelei em seis vezes, né? E o seguro ficou em R$ 1.200, o seguro da Lander, da Lander não, da Crosser, R$ 1.200. Aí, passaram-se seis meses, eu paguei a última parcela do seguro e peguei a minha Crosser, dei de lance na Lander. De lance não, dei de entrada na Lander, né? Eu tô falando tudo errado hoje, eu acho que é porque eu tô com sono ainda. Ai, eu devia ter tomado outra dose de café. Então, dei de entrada na Lander. A Yamaha pegou minha Crosser, que eu comprei, que tava com seis meses de uso, por R$ 10.000. Então, eu dei de entrada na Lander, R$ 10.000. Beleza. No dia que eu fui pegar a Lander, eu falei com o meu agente de seguros, né? E ele, eu chamo a Pedro, eu falei, Pedro, hoje eu tô pegando uma moto nova, né? Eu avisei ele antes, aí no dia ele falou, o dia que você for pegar, você me avisa, porque você vai ter que me mandar cópia da moto, um monte de coisa. Aí, eu fiz todo o procedimento, eu liguei pra ele, ó, eu vou pegar hoje, tal, tal, tal. E aí, ele falou, não, então faz o seguinte, que hora que você vai pegar? Eu falei, ó, vou pegar a moto às cinco e meia da tarde. Praticamente, às cinco e meia da tarde eu estarei com a moto. Ele falou, então, quando você estiver saindo com a moto, você me avisa uns 20 minutos antes, pra mim fazer a transferência aqui. E aí, eu fui, fiz tudo isso. E aí, veio uma diferença, né? Sair da loja, gente, sair assegurado, é importante, hein? Você sair com a moto assegurada da loja é importante, tá? Super importante. Só um comentário rápido. Se você procurar aí no YouTube, acontece muito isso aí, o pessoal não tá ligado, né? Você vai pegar uma moto nova, qual que é o problema? Dependendo da moto, vamos supor que você pegou, pode ser a Lander, pode ser qualquer moto. Mas vamos falar que você pegou um MT-07, um MT-03. Ela tem uma saída bem forte, né? Você tem que tomar cuidado, porque ela tem uma pegada mais forte mesmo. Até não é recomendado essas motos pra quem tá inexperiente. Mas o que eu vou falar aqui serve pra qualquer moto. Quando você sai da loja, a moto, ela tem cera no pneu, tá? Cera no pneu. E dependendo da situação do asfalto, né? Do terreno que você tá passando, você vai, se tiver molhado, se tiver com algum tipo de... Ou a sua manobra, né? Se você fizer uma aceleração muito brusca, se você estiver fazendo, por exemplo, algum... Se você estiver fazendo alguma manobra de esterçar a moto e acelerar, a cera faz com que a moto escorregue e você cai mesmo. O que que acontece? Você procura aí no YouTube. Caindo de moto com cera no pneu. Você vai ver um monte de vídeo de gente saindo da concessionária caindo com a moto. Logo que sai assim. Vai acelerar... Vai acelerar... Cai. Eu comecei a ver esses vídeos, né? Então eu tomei muito cuidado quando saí com a minha moto. Então voltando, voltando. Agora que eu já falei da cera do pneu, vamos voltar. Eu paguei uma diferença no meu seguro. Por quê? É importante você ter o seguro na hora que você tá saindo com a moto. Porque pode acontecer tantas coisas. Pode acontecer esse caso da cera no pneu. Pode acontecer o caso de você tá... A moto é nova, você não conhece ainda, você tá se acostumando. E alguma coisa acontecer no trânsito te assustar. É você bater num carro, ou cair, ou arranhar a moto. Sei lá. Danificar a moto de alguma maneira. Pode ter um assalto. Pode ter um abate. Nossa, gente. Vou até bater na madeira pra nada disso acontecer com ninguém. Pra nada disso acontecer. Mas tem que tomar cuidado. Beleza? Então o que que acontece? Eu dei uma viradinha com o rosto rápido, você viu? Isso aí vai fazer tremer a câmera. Eu tenho que virar suavemente. Suavemente. Pra não atrapalhar vocês. Mas eu vou conseguir ainda. Bom, aí... Você já sai com o seguro. Então, a diferença que veio pra mim foi de R$147,00. Eu tinha pago o seguro R$1.200,00 da Crosser. E veio uma diferença de R$147,00 pra pagar para a Lander. Então a diferença não foi tanta, assim. Tá bom? Então o seguro vai ser mais ou menos isso. R$1.200,00 seguro contra roubo. Contra queda. Contra batida. Você tá segurado até R$30.000,00 em danos, né? Contra terceiros. Tem bastante vantagem, viu? Bastante vantagem mesmo. O seguro da Sul-América. R$1.200,00, eu tô pagando ele. Tá? Então é importante isso aí. Ter seguro. Beleza. Então o primeiro ponto. Seguro. Segundo ponto. Economia. Eu abasteço essa moto a cada semana e meia. Tá? R$40,00 pra encher o tanque. Sempre tem um pouquinho na reserva. Então vai dar uns R$40,00 por aí. R$40,00. R$41,00. R$42,00 no máximo. Eu abasteço a moto, eu ando uma semana e meia. E eu ando bastante, hein? Então, é o que eu tô gastando. Quanto que eu gastava na Crosser? Mais ou menos isso. Eu só aumentava um pouquinho mais o tempo, né? Eu andava duas semanas. Né? Então, não vi diferença, gente. Não vi diferença. Diferença nenhuma. Outra coisa. Revisões. A da Land é mais cara. Tá? É um pouco mais cara. Mas, eu não vejo que é uma coisa expressiva. Eu vejo que é uma coisa que faz sentido. Porque a moto é uma moto 250, né? É... Existem outras situações nessa moto aqui que são levadas em consideração. Ela vai mais óleo, né? E tudo mais. Mas, a diferença também, gente. Não é aquelas coisas, não. Tá? Então, dá pra levar. Então, é isso. Eu acho que as duas motos estão dentro do mesmo padrão de economia. Tá? A única diferença é que a Lander, ela é uma moto que tem um pouquinho... Tem mais torque, né? Ela anda mais. Ela tem uma presença... Uma moto de presença. E... E tudo mais. O conforto da Lander, gente. Até hoje. Sério. Eu preciso fazer uma viagem pra registrar isso. Mas, eu pareço que eu tô no sofá de casa, gente. Parece que eu tô no sofá de casa. Essa moto é... Essa moto é... Olha, é fantástico. Entendeu? Eu ando nessa toadinha que vocês estão vendo aí, tá? Dentro da cidade. Eu não sou de correr. Então, a moto tá tranquila comigo. Tá muito bom. Então, eu tenho feito isso. Moto econômica. Se alguém perguntar... Então, como eu vou responder na pergunta. A moto é econômica, tá? Não tem custo nenhum. Tá bom? Eu acho que é isso aí. Vamos ficando por aqui, meus irmãos. Quero agradecer os novos inscritos. Né? Os que já são inscritos. Tá? Por vocês me suportarem. Ai, ai. Esse manézinho chato. É isso aí, galera. Fiquem com Deus. Vamos pro próximo vídeo. Até mais. Fui! Tchau. 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 Tchau.